Fala aí meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, uma Ciri Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato, e hoje eu vou tentar gravar aí mostrando a minha cara, mostrando o meu rosto para vocês, porque eu dei uma melhoradinha aí, andei tomando uma infiação aí, uns remédios meio fortes aí, o negócio parece que está melhorando, e tem mais tratamento pela frente aí que a gente está fazendo, então hoje eu estou um pouco melhor, espere até o final do vídeo assim contigo, porque é assim que eu gosto de fazer, olho no olho para a gente conversar a respeito do direito, está tão sonhada e merecida a aposentadoria de você meu amigo, de você minha amiga. Então se não é inscrito nesse canal ainda, tem muita gente que passa por aqui e não se inscreve, se inscreve aí no canal, me ajuda aí a dar essa força para a gente aumentar aí essa comunidade, e para que a informação chegue a mais pessoas também, já se inscreve no canal, se ainda você não é inscrito, se é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição, por me acompanhar aqui, e também já quero deixar aí a minha gratidão para você que sempre deixou mensagem aqui no canal, torcendo pela minha recuperação, pela minha saúde, muito obrigado mesmo, Deus abençoe a você, sua família também, em dobro aí. Bora lá então, hoje eu quero conversar com você sobre o que está na lei, que é direito, já está definido, que você pode aposentar, muita gente pode aposentar ainda em 2023, e 2024, já está chegando aí, já estamos no segundo semestre, avançando aí para 2024, e agora em novembro de 2023, farão quatro anos da reforma da Previdência, então já se passaram quatro anos, e trabalhador sofrendo aí para aposentar, então eu vou fazer uma analogia, discutir com você aqui, algumas possibilidades de aposentadoria, quem sabe, talvez você tenha direito já, e que está na lei, porque esperando esses temas de repercussão geral, a DI-6309, que está parada lá no STF, agonizando aí os trabalhadores que querem ver justiça na aposentadoria especial, PLC 245, lá na Câmara dos Deputados, o tema 209 dos Vigilantes, eu vou mostrar um trechinho aqui só para vocês, antes de entrar nas possibilidades de aposentadoria, só para dar uma atualizada bem rapidinho, e o tema 209 dos Vigilantes, paradinho lá também, e agora, o último vídeo que eu publiquei, eu não sei se você viu, se você não viu ainda, vá lá ver, sei que hora que você está vendo esse vídeo, a respeito do tema 1090, da eficácia do EPI, que também represou aí um monte de processo, de gente que entrou em processo de pedido de aposentadoria especial, está parado em função do sobrestamento do tema, do tema 1090, que fala da eficácia do EPI, e eu pesquisando aqui no meu trabalho, eu vi que o tema 1090 tem alguma coisa dele lá no STF, eu vou mostrar para você, o início dele é parecido com o tema 1209, mas ele ainda não virou um tema de repercussão geral, o 1090 ainda não virou, por enquanto ele é um, vamos dizer assim, um recurso especial com um agravo, está lá no STF. Quero agradecer aqui o Paulo Evangelista, lá do Piauí, de Parnaíba, do Piauí, ele falou comigo que tem uma galera lá, um pessoal lá que está esperando esse tema, assim como no Brasil todo, né? Muito obrigado, Paulo, por você ter conversado comigo, e eu estou aqui gravando mais um vídeo aí para trazer mais informação para você e para todos que me acompanham aqui no canal. Então, muito obrigado. Bora lá então para o conteúdo. Deixa eu passar já nos temas para vocês darem uma olhada, para depois a gente conversar a respeito da possibilidade de aposentadoria que está na lei. Pessoal, esse aqui é o tema, esse é o tema 1209, o reconhecimento da atividade vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior, a promulgação da Emenda Constitucional 103-2019. É um tema que está sendo esperado por milhares de guerreiros, trabalhadores e na área de vigilância, profissionais que colocam em risco aí a sua saúde, a sua própria vida, às vezes, para defender o patrimônio e a vida de outras pessoas, e que chega na hora de aposentar também e fica aí aguardando esse tipo de coisa, né? Está aqui, 30 de 3 de 2023, parado aí o tema 1209, e aí a gente vai aqui, eu quero mostrar o início dele aqui para você para eu fazer uma comparação com o tema 1209. O tema 1209, ele também começou assim, olha aqui, eu até marquei aqui, dia 14 do 2, ele foi protocolado via web, via internet, e depois dia 15 do 2, aqui, autuado, e aí ele foi seguindo aqui as... Deixa eu só marcar aqui, autuado e protocolado, e aí foi seguindo aqui, e a tramitação dele foi, 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 quer dizer, virou o tema 1209, e está aqui, ok? Agora eu quero mostrar para vocês um outro tema. Outro tema não, eu quero mostrar para vocês agora outra coisa aqui, só um pouquinho. E esse aqui então, gente, é o agravo, né? O recurso especial com agravo, 1442615, aqui no STF também, que foi originado do tema 1090. Então vejam só, é só para confirmar que é do tema 1090, gente, aqui é a origem Rio Grande do Sul, as partes aqui, a parte do advogado e do segurado é a mesma, tá? E o número aqui do processo, se você quiser pesquisar, você pode pesquisar por esse número aqui, que é o mesmo número, que está lá no site do STJ, tá? Então, através desse número, você consegue constar esse recurso aqui, com agravo, né? Aqui no STF. E olha só aqui, mesma coisa, protocolado via web, tá vendo? Dia 12 do 6, autuado 14 do 6. Então o início é muito parecido com o início que se tornou ali o tema 1090. Bom, difícil, né? A DI 6309 também parada e no STF, os ministros estão em recesso, o tema 209 parado, agora o 1090 embarrancado também. Isso aí segura muita gente, não só aquele que tem direito à aposentadoria especial, mas aqueles também que vão buscar aposentadoria por tempo de contribuição. Por que isso? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, muitas vezes, você usa um período especial lá atrás para poder converter, para poder somar, né? Aumentar o tempo de contribuição, você se aposentar por tempo de contribuição. Então não é apenas aposentadoria especial, pura e simples, mas também a conversão de tempo antes da reforma que é possível, né? Que está na lei e que acaba mesmo estando na lei parada aí em função desses temas que estão tramitando, né? Vale dizer, reforçar aqui, pessoal, que a questão do tema 1090, o EPI, a ineficácia do EPI, na aposentadoria especial por ruído, não cabe aquele recurso ali. Se tem alguém aí parado por ruído, não pode estar parado, porque o ruído, o STF já pacificou, já entendeu, através também de um recurso especial e do tema 555, de que o EPI para ruído, mesmo que ele seja, desde constando o PPP, que ele é eficaz, não tira o direito da aposentadoria especial. Já falamos muito sobre isso aqui também, tá? Mas vamos lá então, o assunto que me trouxe aqui, que você clicou aí também para ver as possibilidades. Eu estou falando para você, gente, aquele pessoal que nasceu ali de 68 até 75, 78, 68, os homens, 70, 75 ali, as mulheres, e que começou a trabalhar aos 18 anos e começou a contribuir para o INSS e não parou mais, né? Lá em 2019, você tinha ali 26, a mulher, 28 anos de contribuição, um homem 33, 32, 33 anos de contribuição, estava quase lá, veio a reforma, jogou o balde de água fria na tua cabeça e você não conseguiu a aposentadoria e agora fica aí rolando esse processo. Mas tem gente também que entrou com o processo na justiça lá em 2017, 2018, 2019, antes da reforma, com direito adquirido na aposentadoria especial, com direito adquirido já na aposentadoria por tempo de contribuição e o processo está parado. Então, vale para quem entrou com o processo na justiça, já tem pedido de aposentadoria parada na justiça e também para aqueles que não entrou com pedido de aposentadoria, mas que está completando hoje e se enquadrando aí em 2023 ou 2024 que nós vamos adentrar já já numa das regras de transição de pedágio de 50 ou de pedágio de 100%. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Isso aí está na lei. Continue acompanhando as informações e busque mais informação onde você tem informação de qualidade como a gente traz aqui, porque o pedágio de 50% ele vale só para quem faltavam dois anos ou menos para completar o tempo de contribuição lá em 2019. Ou seja, se a mulher que tinha 28 anos e um dia de contribuição lá em 2019, ela continua trabalhando, completou 30 anos e aí ela tem o direito do pedágio de 50%, que é trabalhar mais um ano e completar o pedágio de 50% e se aposentar. Porém, no pedágio de 50% entra fator previdenciário, não precisa de idade mínima, que é um ponto positivo. Por outro lado, incide o fator previdenciário que derruba na maioria dos casos, você principalmente que está aposentando mais jovem, aos 50, 55 anos, derruba o valor do benefício. Então, precisa analisar bem e fazer um bom planejamento previdenciário para você não ter surpresa negativa. Homem que tinha lá 33 anos e um dia, mesma situação, se enquadra no pedágio de 50%, mas precisa saber se realmente vale a pena. E por que eu estou trazendo isso hoje? Por que eu estou falando de 2023, 2024? Porque existe agora o pedágio de 100% que alguns de vocês que têm direito à aposentadoria no pedágio de 50% vai também ter direito já já no pedágio de 100%. E o pedágio de 100% ele é muito mais benéfico, vou dizer assim, vamos dizer assim, do que o pedágio de 50%, porque ele faz-se o cálculo de todas as contribuições e você recebe 100% da média sem a incidência do fator previdenciário. Então, veja só, você tem direito de aposentar no pedágio de 50%, mas já já você vai chegar também no pedágio de 100%. Mas aí o pedágio de 100% existe uma outra questão que eu também não concordo muito, que eu acho injusta, precisa de uma idade mínima. O pedágio de 100% precisa de 57 anos completos para a mulher, mas tem que cumprir o pedágio, ou seja, se ela tinha 28, ela tem que completar 30 e trabalhar mais dois, que é o dobro do que faltava, e ainda ter 57 anos de idade, senão não consegue aposentadoria, mesma situação para o homem. se ele tinha lá 33 anos, ele tem que trabalhar os dois, completar 35, e mais dois, completar 37 anos e ter 60 anos de idade. Então, veja bem, injusto isso, mas precisa ter 60 anos. Mas se você, por exemplo, faltavam dois anos para completar 35, lá você tinha 33, agora você vai estar completando ali, se você tinha 33, trabalhou dois, trabalhou mais dois para pagar o pedágio, 2019 para 2023, são quatro anos, 2021, 22, 23, 24, são quatro anos, ou seja, você trabalhou o dobro, agora você está enquadrando aí, na questão de tempo de contribuição e de pedágio, você está entrando na regra, basta saber se você tem 60 anos, de repente, faltam seis meses, falta um ano para você completar 60, vale a pena esperar e não pegar o de 50%, dependendo do caso. Agora, gente, eu estou dizendo isso, é informação prática para você, mas a gente sempre recomenda que busque um advogado, especialista em direito previdenciário e principalmente que você faça, faça um planejamento previdenciário para que você saiba exatamente qual é a possibilidade, eu estou falando das duas, isso por tempo de contribuição, mas existe a regra de pontos também, que eu acho um pouco mais difícil de chegar lá, que esse ano é 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem na aposentadoria por tempo de contribuição, que é diferente da aposentadoria especial, que tanto o homem, que tanto a mulher, eu sempre tenho que dizer isso, porque às vezes o pessoal confunde, é 86 pontos para ambos os casos, mulher ou homem é 86 pontos, somando a idade mais tempo de contribuição, desde que tenha 25 anos completo em área especial e comprovado, você tem que pegar lá atrás, se você tinha completou os 25 anos e somar a sua idade mais o tempo de contribuição e chegar nos 86 para a aposentadoria especial. Tempo de contribuição é 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Então, ficou claro aqui, tem mais essas duas questões aí. Mas assim, então, você consegue agora em 2023, talvez a partir do dia 13 de novembro, você vai fazer lá em dezembro, por que correr em 23? Porque em dezembro, você vai completar o tempo de pedágio para 100%. Então, em 2023 ainda você consegue aposentar, na verdade, 100%. Claro, se tiver a idade, 57 mulheres e 60 anos homens. Ou então, com certeza, em 2024, muita gente vai conseguir completar. Talvez ali, faltava dois anos e meio, mulher tinha 27 anos e meio, aí trabalha mais cinco, o homem tinha ali 32 anos e meio, ou 32 anos, aí tem que trabalhar mais seis, às vezes tinha quase 33 e não dá para o pedágio de 50, agora vai dar no pedágio de 100. E para aqueles que têm processo na justiça, aqui vai uma dica de hoje, no final. Já falei e volto a repetir, tem muita gente com quatro, com cinco anos, eu mesmo tenho um irmão aí que está com cinco anos com processo parado na justiça, desde 2017, já vai fazer seis anos. E aí, muitos de vocês entraram com o pedido e continuaram contribuindo, trabalhando, aposentadoria não saiu, digamos a aposentadoria especial, que é a mais embarrancada, que mais fica sobre o Estado, e aí você faz o seguinte, o teu processo está parado lá atrás, e aí hoje se sabe que você se enquadra numa regra de pedágio de 50 ou numa regra de pedágio de 100. Pô, vai lá no INSS e faz um pedido de aposentadoria. Em outra modalidade, faz um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, já juntando, se enquadrando na regra de pedágio, seja de 50, seja de 100. Aí não importa muito. Você está precisando de uma grana? Você está precisando de dinheiro? Vai lá e se aposenta. Aí, quando sai o teu processo antigo, você abandona essa daqui e pega o outro. Porque, em função do tema 1018, agora não tem que se preocupar mais com os atrasados. Independente de qual benefício você escolha, se é aquele do processo antigo, lá que você entrou, ou se é o de atual que você pediu ali na via administrativa e começou a receber, você, independente do qual você fique, você tem direito aos atrasados por força do julgamento e da decisão do tema 1018, em que, independente do benefício que você requeira, que você fique com ele, que você defina, o atrasado você recebe todo o erro. Então, essa dica para quem tem processo na justiça parado, tem que conversar com o seu advogado para ver se não tem uma dessas possibilidades, porque não adianta você ficar ali sofrendo, esperando esse processo de aposentadoria, esperando a DI 6309 ela ser julgada e que nós esperamos, a nossa maior confiança é na DI 6309 e vai voltar a aposentadoria especial sem dar de mínimo e aí você vai poder depois entrar com o pedido de revisão da especial ou então se sair o teu antigo lá, no caso de quem tem processo, você vai ficar com a aposentadoria especial nos modos antigos ou com a aposentadoria por tempo de contribuição também nos modos antigos. Então, gente, 2023, 2024, muita gente pode ter direito à aposentadoria, mas para saber exatamente, precisa fazer um cálculo em relação ao planejamento previdenciário. Eu tenho aqui até um manual que eu leio aqui sobre direito previdenciário, que fala do manual do planejamento previdenciário. Tem muita coisa boa aqui nesse livro e realmente vale muito a pena vale muito a pena você fazer um planejamento previdenciário que vai clarear para você saber quando você vai aposentar, com quanto aproximado você vai aposentar, te dá vários cenários. Planejamento previdenciário é uma dica muito boa, um excelente investimento para você não ter surpresa lá na frente. Tem muita gente que faz, procura advogados, escritório de advocacia direito previdenciário assim como também nós fazemos aqui. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo se você quiser entrar em contato com a doutora Ana Paula Brito que é a minha parceira aqui do canal e ela faz também um planejamento previdenciário, faz uma cotação para você, converse com ela. Consegui, consegui gravar o vídeo aí, tortou um pouquinho mas fui até o final. E é isso aí gente, espero que a gente continue por aqui conseguindo produzir conteúdo para você e você também continue aí colocando a sua informação, deixe a sua informação aí, deixe o seu comentário que isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas também que possa ajudar mais pessoas com essa informação. Muito obrigado mais uma vez meu amigo, minha amiga, para você que for comigo até aqui nesse vídeo. Deus abençoe imensamente a você e a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.